Seja com nome de autoajuda, seja com nome de PNL, seja com nome de inteligência emocional, de segredo, coaching ou o que for. As pessoas sempre vão buscar o processo de autoconhecimento, porque é uma necessidade humana. Ok? E por que eu estou dizendo tudo isso? Por um simples motivo. Talvez nessa virada de década, parem de usar o termo coaching e comecem a usar um outro termo que vai fazer sentido. E que as pessoas vão comprar esse termo, vão se associar a isso, porque justamente elas querem o quê? O seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento. E por que toda essa história? Para dizer o seguinte, o problema não é autoajuda, o problema não é a programação do linguístico, o problema não é a inteligência emocional, não é o segredo e muito menos a metodologia de coaching. O problema é o que fazem com essas metodologias. O problema é justamente quando eu pego uma metodologia que ela depende de um processo de autonomia do indivíduo para o seu desenvolvimento, e eu começo a prometer resultados. E eu começo a prometer que você vai mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida, a menos que você queira mudar a sua vida. Ninguém tem o poder de mudar a vida de ninguém, seja o cara coach, seja o cara terapeuta, seja o cara um programador em neurolinguística, não importa quem seja. Ele não tem o poder de mudar a vida de ninguém, a menos que alguém queira fazer esse processo de mudança através de um processo de desenvolvimento e de autoconhecimento.